Você foi embora e eu não sei porquê Tudo era diferente Era tão perfeito aquele nosso amor Mas hoje você estará ausente Choro de saudade quando não te vejo Aumenta mais a minha dor Só resta que não guarda aquele travesseiro E o cheiro que você deixou Jura amor Que vai voltar Não consigo entender Porque foi me deixar Jura amor Que vem pra mim Preciso de você Não me deixe assim Você foi embora e eu não sei porquê Tudo era diferente Era tão perfeito aquele nosso amor Mas hoje você estará ausente Choro de saudade quando não te vejo Aumenta mais a minha dor Só resta que não corta aquele travesseiro E o cheiro que você deixou Jura amor Que vai voltar Não consigo entender Não consigo entender Porque foi me deixar Jura amor Que vem pra mim Preciso de você Não me deixe assim Preciso de você Não me deixe assim Oh, paixão Bora mais um sucesso Eu mando mensagem pro seu celular Você visualiza e não quer responder Não aguento mais essa solidão O meu coração O meu coração O meu coração Só chama por você O que eu vou fazer Pra te esquecer Para de brincar com o sentimento Para de me fazer sofrimento E vem logo pra mim Te amo demais Eu só tenho paz Quando estou com você Saudade aumenta Desejo esquenta Vem logo me ver Te amo demais Eu só tenho paz Quando estou com você Saudade aumenta Desejo esquenta Vem logo me ver Eu mando mensagem pro seu celular Você visualiza e não quer responder Não aguento mais essa solidão Não aguento mais essa solidão O meu coração Só chama por você O que eu vou fazer Pra te esquecer Para de brincar com o sentimento Para de me fazer sofrimento E vem logo pra mim E vem logo pra mim E vem logo pra mim Não me deixa assim Não me deixa assim E aí? Te amo demais Eu só tenho paz Quando estou com você Saudade aumenta Desejo esquenta Vem logo me ver Te amo demais Eu só tenho paz Quando estou com você Saudade aumenta Desejo esquenta Vem logo me ver Chora, paixão Oh, coração apaixonado Olha mais uma apaixonada Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Por isso agora Vou ligar pra ela Pra dar notícia Que era tanto esperar Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tá tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois está aqui Quando ele se falou Da onde eu errei Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Por isso agora Vou ligar pra ela Pra dar notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Oi, nego Tá tudo bem contigo? Tudo bem Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois está aqui Quando ele se falou Da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Oh, coração apaixonado Olha mais uma nossa aí Amor da Andrade O que é do seu limite Pra vocês Ao vivo Você veio e bagunçou a minha vida Foi embora e me deixou Num beco sem saída E agora eu não sei o que fazer Com essa solidão E agora, meu amor O que vou fazer? Sem você na minha vida Eu não sei viver Minha vida sem você Não tem sentido Tô correndo perigo Vem Vem, amor Vem depressa me tirar Aqui da solidão Sem você na minha vida Tudo é escuridão Eu te amo e pra sempre Te amarei Se eu errei Quem diz onde foi Que eu quero consertar Sinto falta dos seus beijos E do seu olhar Eu farei tudo na vida Pra você voltar Oh, coração apaixonado E o telefone do sucesso 075-981-71-31-48 Você veio e bagunçou a minha vida Você veio e bagunçou a minha vida Foi embora e me deixou Num beco sem saída E agora eu não sei o que fazer Com essa solidão E agora, meu amor O que vou fazer? Sem você na minha vida Eu não sei viver Minha vida sem você Não tem sentido Tô correndo perigo Tô correndo perigo Vem, amor Vem depressa me tirar Aqui da solidão Tem você na minha vida Tudo é escuridão Eu te amo e pra sempre Te amarei Se eu errei Me diz onde foi Que eu quero consertar Sinto falta dos seus beijos E do seu olhar Eu farei tudo na vida Pra você voltar Vem, amor Vem depressa me tirar Aqui da solidão Sem você na minha vida Tudo é escuridão Eu te amo e pra sempre Te amarei Se eu errei Me diz onde foi Que eu quero consertar Sinto falta dos seus beijos E do seu olhar Eu farei tudo na vida Pra você voltar Música 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 Aô, paixão A mão da Andrade O cantor sem emitir pra vocês Ao vivo Música nova Se hoje estou bebendo É por causa de você Machucou meu coração Me deixou na solidão Vou embora sem me dizer O que eu faço da minha vida Tô num beco sem saída Não tem outra solução Vou pra mesa de um bar Vou curar meu coração Toma cachaça com limão Vem Gasson me traz uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Ela me deixou aqui Eu não tenho mais outro jeito O remédio é chorar Vou sentar aqui nessa mesa Mas não se preocupe não Ô, Gasson me traz uma cerveja Pra me trazer acompanhado Pitu com limão Aô, paixão E o telefone de sucesso Sete, cinco Nove, oito, um Sete, um Trinta e um Quarenta e oito Música Se hoje estou bebendo É por causa de você Machucou meu coração Me deixou na solidão Vou embora sem me dizer O que eu faço da minha vida Tô num beco sem saída Não tem outra solução Vou pra mesa de um bar Pra curar meu coração Toma cachaça com limão Vem Gasson me traz uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Ela me deixou aqui Eu não tenho mais outro jeito O remédio é chorar Vou sentar aqui nessa mesa Mas não se preocupe não Ô, Gasson me traz cerveja Pra me trazer acompanhado Pitu com limão Gasson me traz uma cerveja E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Ela me deixou aqui Eu não tenho mais outro jeito O remédio é chorar Vou sentar aqui nessa mesa Mas não se preocupe não Gasson me traz uma cerveja Mas me traz acompanhado Pitu com limão Aô, Paixão Essa é nossa, viu? Aô, Paixão! Olha mais um aí do Canto Sem Limite Pra vocês! Gasson, amigo, por favor, fala comigo Se estou errado ou você sofreu também Me apaixonei por uma mulher bandida Ela é a minha vida Hoje eu vivo sem ninguém Ô, meu amigo, essa mulher me faz sofrer Ô, meu amigo, essa mulher me faz chorar Toda vez que eu vou pra vaquejada Eu penso na minha amada Dá vontade de chorar Aí me vem aquele desespero Olha de novo o vaqueiro Que ele vai aprontar Aí eu bebo Não bebo pra danar Não bebo, tomo todas Não tenho hora pra parar Aí eu bebo, tomo tudo que vier Eu tô comendo água Vou dormir no cabaré Pessoal, amigo, por favor, fala comigo Se estou errado ou você sofreu também Me apaixonei por uma mulher bandida Ela é a minha vida Hoje eu vivo sem ninguém Ô, meu amigo, essa mulher me faz sofrer Ô, meu amigo, essa mulher me faz chorar Toda vez que eu vou pra vaquejada Eu penso na minha amada Dá vontade de chorar Aí me vem aquele desespero Olha de novo o vaqueiro Que ele vai aprontar Aí eu bebo Não bebo pra danar Não bebo, tomo todos Não tenho hora pra parar Aí eu bebo Eu tô comendo água Vou dormir no cabaré Aí eu bebo Não bebo pra danar Não bebo, tomo todas Não tenho hora pra parar Aí eu bebo Eu tô comendo água Vou dormir no cabaré Oh, coração apaixonado Oh, coração Vai lá mais um apaixonado Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais E joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Bem diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Bem diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais E joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Bem diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Nem diz como é que não te ama Ah, oh! Oh, coração apaixonado! Oh, coração apaixonado! Pois pisgado de repente Ela fez a confusão na minha mente Eu confesso que gostei Tá na cara que eu quero outra vez Ela é um poço de chato milho e de pirraça Ela marca pra sair e depois desmarcar Atiça meu desejo Essa vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz, rapaz Bem gostosa, miserável Ainda me diz que era mostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz, rapaz Bem gostosa, miserável Ainda me diz que tem mais, tem mais Ainda me diz que era mostra grátis E me deixou na saudade Ela é um poço de chato milho e de pirraça Ela marca pra sair e depois desmarcar Atiça meu desejo Essa vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz, rapaz Bem gostosa, miserável Ainda me diz que era mostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz, rapaz Bem gostosa, miserável Ainda me diz que era mostra grátis E me deixou na saudade Aô, paixão, olha mais um apaixonado aí Outra vez A sua boca fala E o coração desmede E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Da primeira fá Da primeira fá Que deixou de beber Esse coração aí Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bombo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Ai, ai, ai Outra vez A sua boca fala E o coração desmede E aí, como é que você se sente? Só me conta Só me conta como foi sem mim Na primeira fá Quem deixou de beber Quem dirigiu com você Até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido E aí E aí E esse coração aí, tá se fazendo de bombo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bombo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Ai, ai Ai, ai Amor do Andrade O cantor sem limite pra vocês